Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje vou falar um pouco sobre essa questão que cada vez mais as pessoas que me procuram para fazer aula tem, que é essa questão da quantidade de cordas que o meu baixo deve ter, então vou tentar falar um pouco aqui como eu explico para essas pessoas, principalmente para quem está começando, é uma dúvida muito recorrente, uma dúvida que as pessoas têm, quem está começando a tocar, ou às vezes até quem já toca há algum tempo e fica nessa dúvida, se deveria trocar o seu instrumento por um instrumento com mais ou menos cordas, então o que eu vejo, de acordo com todo o tempo aí que eu venho tocando, que eu venho me dedicando à música como baixista, o que eu vejo que isso está muito ligado ao tipo de música que você pretende fazer, o tipo de música que você gosta, que você gostaria de tocar ou que você toca, tá? Então eu começo assim, primeiro é importante saber que qualquer música você pode tocar em qualquer um dos três baixos, tá? Baixo com quatro, cinco ou seis cordas, dá para fazer qualquer coisa em qualquer um deles, né? Muitas vezes a gente tem que fazer algumas adaptações, claro, então eu vou tentar falar de uma forma sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação, tá bom? Então lembrando, não é a quantidade de cordas que vai fazer você tocar melhor ou pior, que vai fazer você tocar um estilo ou outro, não é isso, tá? É só uma questão assim, de você ter a ferramenta certa para o trabalho certo, tá? Como vocês podem reparar, eu tenho os instrumentos com quatro, cinco, seis cordas, tenho um baixo aqui que é o Fretlis, né? Que não tem traste, também uso baixo acústico, então é isso, é uma ferramenta para cada tipo de trabalho. O quatro cordas é um instrumento que eu costumo dizer assim, né? É um instrumento que se você é um cara que gosta muito, né? É uma pessoa, né? Que gosta muito de músicas, de estilos mais tradicionais, né? Da música, como o rock'n'roll, ou aquele samba mais tradicional, o forró tradicional, blues, o jazz mais tradicional também, então o quatro cordas ele vai te servir muito bem, né? O sertanejo mais tradicional, por quê? Porque as gravações, geralmente, né? Desses estilos de músicas, são feitos com quatro cordas, né? Principalmente porque muitas vezes são gravações mais antigas, né? Onde não se usava muito o instrumento com mais cordas, então se você é mais adepto a esses estilos e acha mais legal, né? Esse tipo de som, então você, de repente, vai se dar melhor com um baixo de quatro cordas, tá? Já agora, se você tem, além desses estilos, você também acha interessante os grupos de rock mais atuais, até mesmo o sertanejo mais atual, o forró mais atual e outros estilos, né? Que surgiram um pouco mais recentemente, né? Algumas coisas tipo o próprio axé, né? Ou o samba mais atual, né? O pagode e tal. Os cinco cordas já seria mais indicado, porque se usa muito as cordas, as notas da corda si, né? Aquele gravão da corda si, que aí você, como eu disse, você pode fazer isso no baixo de quatro cordas, mas daí você vai ter que adaptar, né? Então, às vezes, às vezes tem aquele dó bem grave, você vai ter que tocar esse mesmo dó uma oitava assim, ó. Não tem, se você não se incomoda com isso e as pessoas com quem você toca também não se incomodam, não tem problema nenhum. Então, é como eu disse, é uma questão de você, de repente, usar os cinco cordas para não ter que criar adaptações, tá? Certo? É assim que eu faço. Então, às vezes, um repertório que tem muita corda si e tal, eu acabo usando cinco ou até mesmo seis cordas, né? E, às vezes, um repertório que tem mais, é mais tradicional, tem uma ou duas músicas que vai usar notas da corda si, normalmente eu vou com quatro cordas mesmo, tá? Então, fica assim, né? O cinco cordas seria um pouco, um pouco além do que é o quatro cordas, por conta de quatro, cinco notas mais graves ali que você vai ter, tá? Agora, o seis cordas é um instrumento meio ímpar, assim, tá? É um instrumento que, você tem que gostar dele, vamos dizer assim, né? Porque ele é um instrumento que ele vai ter o recurso de todos esses, né? Tanto de quatro quanto de cinco cordas, né? É óbvio, né? Claro. Mas aí ele tem uma beleza ímpar dele que é a região aguda, que é quando você sai um pouco do universo do baixista, né? É assim, é um baixo, mas você sai daquela coisa só da levada, né? Porque ele vai te dar os recursos de fazer acordes, né? Porque eu acho super interessante para esse instrumento você buscar montar acordes, né? Buscar estudar acordes, formação de acordes nesse instrumento, acho que é uma grande riqueza dele. E também ele, por conta dessas notas mais agudas, ele te dá o recurso de melodia, né? De você fazer melodias mais pro agudo. Então, pra quem de repente conhece um pouco aí do meu trabalho, eu toco com um trio de choro, né? Onde eu uso esse instrumento e nesse trio eu faço as melodias muitas vezes, né? Eu divido as melodias com o pianista e quem toca choro sabe que as melodias, né? Nem sempre são fáceis, né? Na maioria das vezes são bem difíceis, nem são feitas para serem tocadas no baixo, né? Então, eu acho um recurso muito legal porque eu consigo tocar numa região onde eu consigo destacar essas melodias por conta do recurso das cordas mais agudas, tá? Mas é claro, a galera usa muito também esse instrumento no rock, que no rock progressivo, principalmente, a galera tem usado muito. O próprio pagode, né? Aquele samba mais moderno tem alguns músicos que usam também, tá? Mas é isso. Como eu lhe disse, é um instrumento que você tem que estar meio que nessa onda mesmo, né? De seguir por esses recursos. É claro que você pode usar ele para tocar um rock and roll, como eu disse, nada disso que eu estou dizendo é uma coisa fechada, né? Que tem que ser assim porque eu falei, não. É só para você criar a sua visão do que seria interessante para você, né? Então, vamos pensar assim, ó, quatro cordas, se você tiver mais naquela onda mais tradicional, gravações mais antigas. O cinco cordas, hoje em dia, está se tornando o instrumento mais padrão, por conta dele ter todos os recursos do quatro cordas e algo a mais, né? Que é muito usado nas gravações a partir dos anos 90, né? As gravações passaram a usar mais baixos, mais as notas da corda si. E os seis cordas fica aí esse recurso para quem gosta também dessa coisa da melodia, né? De poder tocar melodia numa região mais aguda. É claro que eu posso tocar as melodias também na região mais grave, né? Usando o baixo tanto de cinco ou de seis cordas. Ou de cinco ou de quatro cordas. Agora, de seis ele te dá esse recurso de, de repente, chegar a regiões mais agudas e assim destacar mais a melodia, além de você poder fazer harmonia. Sobre improvisação, tá? Qualquer um deles, cara. Porque a improvisação é uma criação sua, né? Tanto faz você... Aí é uma coisa que você está criando naquele momento. Não é a quantidade de cordas que vai fazer você improvisar melhor ou pior, tá? É simplesmente aquela coisa. O baixo de seis cordas, ele tem notas mais agudas. Então, se você acha legal improvisar nessa região mais aguda, é legal, né? Mas tem muita gente que não gosta, que acha mais legal ficar na região mais grave do instrumento. Então, aí você pode usar esses outros, né? Lembrando que toda a história da improvisação moderna, ela tem origem no jazz americano, né? E os caras usavam baixo uso. Até hoje, baixo acústico de quatro cordas. Um instrumento bem complicado de você tocar na região aguda, né? Então, é isso, né? A improvisação é de cada um, então aí fica muito ao critério do instrumentista, tá? Então, é isso, né? Espero que eu tenha ajudado. Com certeza, você deve ter ficado com algumas outras dúvidas também. Comente aí. Deixe aí suas sugestões sobre essa parte também, né? Até mesmo de escolha, de equipamento, né? Posso dar uma ajuda também pra você nesse sentido. Espero que eu tenha ajudado um pouco, né? Aí na sua escolha. Fique à vontade pra comentar, pra fazer perguntas, pra dar sugestões. E curte o canal aí também, tá bom? Muito obrigado. E curte o canal aí também, tá bom?